Aqui Roberto Azevedo e as novas informações da política agora, hein, Azevedo? Pois é, o Fernando, a gente falou ontem sobre justificativo. Quem tem que votar no domingo, evidentemente fora de Santa Catarina, capital, uma das 52 cidades onde haverá segundo turno, tem que justificar o voto. Ou seja, tem que dizer que por que não foi votar. Pois bem, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, vai dar uma ajuda para esse pessoal. Como ele vai fazer isso? Em alguns locais ele vai instalar mesas presenciais para justificativo. Quer dizer, o indivíduo vai nesses locais, provavelmente, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, nos cartórios eleitorais, mas vai ter alguma outra mesa móvel. Uma delas na Vila Germânica, local de realização da Oktoberfest. Quer dizer, o turista está lá, voltaria em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Campo Grande, Cuiabá, Belo Horizonte, que vão ter segundo turno. São algumas das 52 cidades. Ele vai nesta mesa lá na Oktoberfest, justifica presencialmente. Mas o TSE e o TRE, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional, acreditam que o melhor caminho é justificar pelo e-título. Esse aplicativo que você baixa de graça na loja do seu sistema operacional e toca a ficha. E é até interessante porque o e-título, ele já marca a sua localização. Ele já tem um sistema localizador, marca a sua localização e realmente, ele fica, ele está fora do local de votação dele. Mas se você quiser, mas até se o Israel quiser encher a tela aí, se você quiser saber mais, dentro de algumas horas ou até nos próximos dias, o TRE vai lançar essa lista de locais onde você poderá justificar presencialmente. É só para ajudar, viu, Fernando? Só para facilitar a vida do eleitor. Lembrando, mais uma vez, que tem segundo turno fora de Santa Catarina, em 52 cidades, a maioria delas do interior de São Paulo. Sabia disso? Olha aí. Obrigado, Roberto. Roberto Azevedo, sempre com a política aqui no nosso meio-dia. Vou seguir com outras informações, porque é hora de falar do norte do Estado. Em Joinville, um novo empreendedor...